Seu Filho Feio e louco Ficou só Chorando Feito fogo A luz do sol Os alquimistas já estão No corredor E não tem mais nada Negro amor A estrada pra você E o jogo e a indecência Junte tudo o que você Conseguiu por coincidência E o pintor de rua Que anda só Desenha maluquice Em seu lençol Sob seus pés o céu Também rachou E não tem mais nada Negro amor Seus marinheiros Mareados Abandonam o mar Seus guerreiros desarmados Não vão mais lutar Seu namorado Já vai dando fora Levando os cobertores E agora Até o tapete Sem você Voou E não tem mais nada Negro amor As pedras do caminho Deixe para trás Esqueça os mortos Que eles não levantam mais O vagabundo O vagabundo esmola Pela rua Vestindo a mesma roupa Que foi sua Risque outro fósforo Outra vida Outra luz Outra cor E não tem mais nada Negro amor E não tem mais nada Seus marinheiros Mareados Abandonam o mar Seus guerreiros Desarmados Não vão mais lutar Seu namorado Já vai dando fora Levando os cobertores E agora Até o tapete Até o tapete Sem você Voou E não tem mais nada Negro amor As pedras do caminho Deixe para trás Esqueça os mortos Esqueça os mortos Que eles não levantam mais O vagabundo esmola Pela rua Vestindo a mesma roupa Que foi sua Que foi sua Esqueça os mortos Esqueça os mortos Esqueça os mortos Outra luz Outra luz Outra cor E não tem mais nada Negro amor E não tem mais nada Negro amor E não tem mais nada Negro amor E não tem mais nada